A equipe teve um equilíbrio, quando uma equipe do nosso porte, dentro da nossa casa, torcida, a gente tem que se impor mais, a gente, o nosso torcedor e a nossa equipe, tem que saber que aqui dentro, aqui, aqui, não sei se é Caldeirão, se é Vulcão, eu não quero saber o que é, mas aqui, os caras vão saber que já vim aqui, como eu conheço bem a casa, que aqui o cara vai ter que suar dobrado para sair daqui com resultado positivo, não pode ser, ah, o cara vem aqui jogar mais ou menos e leva um empate ou leva uma vitória e fica por isso mesmo, vem aqui, bate na gente e vai embora, não pode, aqui não pode, e hoje a equipe jogou equilibrada, tranquila, venceu, ainda bem que vamos ter um final de semana um pouquinho mais tranquilo, senão como é que é, eu ia para a rua amanhã, comprar o meu jornal, tomar meu café na padaria lá de casa, não ia, eles não iam deixar, nem o porteiro de lá que ele já fica me esperando, parece que ele olha lá, tem alguma coisa que ele fica me olhando que toda hora ele está me esperando para cobrar, mas ele estava aí, é isso aí que é importante, não, ele veio aí, fico doido para eu descer. E aí Amém.